A coletiva de imprensa segundo o coordenador de comunicação e marketing do clube foi realizada com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o futuro do clube devido aos boatos sobre o risco do time acabar novamente. A presidência acabou se expressando de uma maneira que não foi compreendida que ele estava na verdade fazendo um apelo para o pessoal apoiar o clube. E no segundo momento foi para apresentar os projetos que a gente tem não só para solucionar os problemas a curto prazo do clube que foram noticiados, mas que já vem sendo gradualmente melhorados e apresentar, eu como sou, recentemente eu fui contratado apresentar em médio e longo prazo como a gente espera fazer o vulcão crescer. Durante a coletiva foram apresentados projetos para o clube e informações sobre o público do time nas redes sociais. Um grande número de fãs de locais espalhados do Brasil e eu não consigo atribuir isso a outro fato que não seja simpatia de torcedores do futebol para com o Poço de Caldas. Então há muito potencial aqui e até um outro fato é o fato de ter uma gestão nova. De acordo com o vice-presidente, o clube vai conseguir terminar o campeonato e pensar em planos a longo prazo. Agora a gente já pode dizer que com tranquilidade vamos terminar o campeonato e com certeza vamos poder fazer planos longo prazo, planos para o ano que vem e todo aquele plano legal daquela primeira coletiva que a gente deu para vocês lá agora a gente vai conseguir desenvolver ele com excelência. O time que tem a quarta maior torcida virtual de Minas Gerais pretende aproveitar a marca e conseguir novos patrocinadores. O Vulcão alcança essa marca mensal com regularidade atualmente a gente tem 65 mil likes na nossa página e justamente por isso é algo que a gente quer aproveitar mesmo porque para o empresário e tal ele vai ver que a gente até brinca que a gente coloca lá que é a maior do sul de Minas é a maior nas redes sociais do sul de Minas isso faz diferença, nós só estamos atrás de Atlético, Cruzeiro e o América Mineiro depois vem o Vulcão a gente está acima de clubes da primeira divisão do campeonato brasileiro então é um trabalho feito há muito tempo e com certeza qualquer empresário que quiser expor a marca ali vai ter um retorno muito bom com certeza.